Momento de reflexão e orações ontem na celebração do Cristo morto na Catedral de Londrina. Os fiéis lotaram as ruas do centro da cidade para a procissão com a imagem de Jesus. O cardeal Dom Geraldo Magela Agnello presidiu a cerimônia. Centenas de fiéis lotaram a Catedral Metropolitana para acompanhar. Este que é o dia que não há Santa Missa. O sacrário vazio e o altar sem as cores litúrgicas mostram que Cristo está morto. É o drama vivido por ele no Calvário. Como ele mesmo diz, tendo amado o mundo, amou-os até o fim. Então o amor extremo, amor extremo de Deus em Jesus Cristo. A celebração foi dividida em três partes. A palavra, oração pelo mundo e a adoração à Santa Cruz. Durante a noite da Sexta-feira Santa, muitas histórias de fé, como a de Dona Elizabeth, de 82 anos. Eu tenho muita fé. Eu já tive muito milagre na minha vida. Já era cega e fiquei com vista um pouco, 10%, mas Deus Pai Eterno me deu a vista. Depois da celebração, dentro da Catedral, a partir de agora, haverá a procissão do Senhor morto. É neste momento que os fiéis seguem, em oração, acompanhando o corpo de Jesus. Cerca de duas mil pessoas percorreram as principais ruas em torno da Catedral. Crianças, jovens e adultos que juntos demonstraram uma grande experiência de fé, mesmo com qualquer dificuldade. Apresenta a morte de Cristo, a Páscoa. Logo depois, a imagem de Cristo voltou até a Catedral para mais um momento de oração dos católicos. Não pode haver maior redenção para nós do que participar do ponto mais alto da vida de Jesus, que é a sua Páscoa, morte e ressurreição. Hoje, a missa da Vigília Pascal começa às 8 da noite na Catedral. E neste domingo, às 7 da manhã, os fiéis se reúnem para a procissão do Cristo ressuscitado. E neste domingo, às 7 da manhã, os fiéis se reúnem para a procissão do Cristo ressuscitado. E neste domingo, às 7 da manhã, os fiéis se reúnem para a procissão do Cristo ressuscitado. E neste domingo, às 7 da manhã, os fiéis se reúnem para a procissão do Cristo ressuscitado.